Eu sou Rubens Branchini, diretor comercial de marketing da Eletrônica Santana. A Eletrônica Santana é uma empresa que foi fundada em 1964, portanto ela estava completando agora 44 anos. O fundador foi meu pai, Rubens Martins. Ele se juntou com um técnico em televisão e eles montaram a Eletrônica Santana, que era uma loja para suprir essa parte de peças e componentes para concertos, para pequenas oficinas. A Santifigena era o lugar central de componentes eletrônicos. Nós somos provenientes, inclusive, de Santifigena, que foi a nossa escola. Nós começamos em 1964, arrumamos o ponto aqui na Voluntários da Pátria, em Santana, adquirimos esse ponto, começamos com uma lojinha pequena. Isso foi a origem da Eletrônica Santana, no ano de 1964. Nos anos 90 para cá, com a abertura da importação pelo país, nós trouxemos muitos produtos de alta tecnologia, trabalhando hoje com produtos do topo de telecomunicações, trabalhando com audio e vídeo, toda a linha de fotografia, DVD, home theater. Trabalhamos hoje com segurança eletrônica. Chegou um certo momento que nós precisávamos crescer para o Brasil inteiro. E para crescer para o Brasil inteiro, a ferramenta mais propícia naquele momento, sem dúvida nenhuma, seria a internet. Procuramos alguns meios de divulgação na internet, e encontramos, conhecemos o Google, começamos com um investimento muito baixo, cerca de R$100, R$150 por mês. Isso há quatro anos atrás, em 2005. E hoje a gente tem uma conta já razoável dentro do Google. Quando nós começamos a crescer dessa forma nacional, nós começamos a fazer muita mídia revista, mídia impressa. Tínhamos algum certo retorno, mas não se compara ao Google, porque numa mídia tradicional você paga e não tem certeza exatamente de quem é que está realmente te vendo. E já com o Google, nós conseguimos ter o resultado efetivo de quem é que está nos vendo, quer dizer, hoje com as ferramentas que o Google disponibiliza, nós temos a possibilidade de saber exatamente de onde é que vem aquele acesso. De longe, o Google AdWords é uma das ferramentas mais eficazes que hoje tem no mercado. É através dela que nós geramos a grande quantidade de acessos que nós temos, gerando tanto negócios online, através da loja virtual, quanto offline, através do nosso televendas. O tráfego total que tem a loja virtual, 55% vem através do Google. Então a gente teve um aumento em três anos que veio da casa dos milhares, hoje já está na casa dos milhões de páginas vistas. A grande mudança da mídia tradicional era a dificuldade que nós tínhamos de chegar aos grandes clientes que nós temos hoje. E estamos conseguindo chegar a esse cliente através da mídia eletrônica e o Google foi o grande parceiro. E a gente está muito feliz. Realmente foi ótimo. Foi uma parceria que deu certo. A gente considera hoje, talvez como o principal meio de mídia da eletrônica Santana, o Google. Valeu, Google!